A gente vai fazer a correção dessa atividade aqui, deixa só que o Fábio pega bem pro livro, tá? Vou mostrar pra vocês qual é a página que eu coloquei aqui, minha gente, e aqui é lá na página 241, ok? Em página 241, essa atividade, sobre o conteúdo referente à questão da tecnologia, trabalho e sociedade. Então, vamos lá, acompanha a teoria de base, a alternativa correta. Os ciclos de poucos danos à natureza foram deixados de lado no século XVIII, com a chegada da revolução. Então, aqueles ciclos que causavam poucos danos à natureza, que era fechado dos animais, do vento, tudo que era em prol do trabalho, era que dificultava o corpo, era deixar o trabalho mais demorado, mas a manifestação não causava tanto impacto ao meio do vinte, que acabou mudando com a revolução urbana, dos bichos, ou industrial? Com a revolução industrial, certo? O que acelerou o desenvolvimento da tecnologia na primeira metade do século XX? O que foi que acelerou? Foi as duas guerras mundiais, porque houve a necessidade de se ter muita tecnologia para ajudar nessas guerras, nessas disputas, tá certo? Essa próxima questão aqui, diz assim, ó, pinte os quadrados com as alternativas correta. A poluição não é um problema nosso, é sim, a gente calma e a gente não salva com ele, então é um problema nosso. A poluição não tem nada a ver com a indústria, é nada, tem de muito a ver, as poucas valoras dessa poluição, né? É necessário que você pense nas consequências da poluição, então você vai mudar essa, e a chave é marcada lá no final. É vital desenvolver tecnologias que minimizem a poluição, sim, a gente tem que desenvolver algum, porque você diminuiu essa poluição. E os ciclos naturais sofrem grandes impactos e que provocam grandes mudanças ambientais? Também, então você também vai mudar essa, tá certo? Numero corretamente na imagem, até, então a gente vai agora numerar a imagem com um para as situações antes da revolução industrial e dois para aquelas já para a consequência dela. Então, isso é o que esse povo, esse pessoal que vende esse termo nessa época aqui, era antes da revolução industrial, aqui trabalhando de forma virtual, com os charcos e todos esses, desse tipo de utensílios aqui, de materiais antes também, trabalhando com o boi aqui na roça, na terra, era antes da revolução industrial. A questão dos computadores já veio depois da revolução industrial, né? Aqui um aqui, esse tipo de paisagem que essas pessoas vivem dessa maneira aí, em meio à natureza e tudo, era antes, tá? Esse tipo de veículo aqui que já colocou em meio ambiente a questão que serve para trabalhar na agricultura, veio também, é uma consequência dela. Esse tipo de máquina que a gente chama em natureza também veio depois da revolução dos, e por fim, essa última imagem aí, que é esse senhor mexendo aí nessas coisas de forma manual, sapato, se fosse um sapato, era antes, que hoje em dia já existiam as indústrias de calçadas, né? Essa aqui é pessoal, certo? Diz assim, pergunte aos seus pais a profissão deles e peça para eles a descrever. E depois, se essa profissão não existe antes da revolução industrial, quais as mudanças ela pode ter sofrido, decorrer o tempo. Então, você vai perguntar, tipo, se a profissão é só agro-modou, se ela já existia antes, já mudou, mudou, porque hoje na questão de tecnologia, né? As áreas que você trabalha com a área do grupo policial, a profissão precisa existir, você volta, mudou alguma coisa, você também coloca, certo? É pessoal, aí agora a gente vai ver um novo conteúdo, que é a energia utilizada na produção industrial, agrícola e também estrativa, a energia que as pessoas usam hoje em dia pós-evolução industrial. As pessoas sempre utilizaram pontos de energia, isso nessas cidades básicas de sobrevivência, sempre utilizaram. Só que lá atrás eram aquelas fontes que não correm no meio ambiente, apesar de deixar o trabalho mais demorado, como eu já expliquei. Usar essas fontes para cozinhar, para aquecer o ambiente, produzir combustíveis, entre outras atividades. Entre essas essas fontes de energia foram sendo mais utilizadas principalmente no setor industrial, que é a que desenvolve a economia do mundo inteiro, né? Como todos os países. Que dependem muito da energia e do funcionamento da solução de produção. É nas indústrias que se faz boa parte dos bens que consumimos e utilizamos no nosso dia a dia toda a população mundial. Então, para a indústria fabricar todos eles, o grande consumo da humanidade vai precisar de muita energia. Já isso, consequentemente, muita corrupção vai ser gerada também por isso, tá? As principais são as indústrias de evoluentes não renovadas. Quais são aquelas que não são renovadas, né? Petróleo é a mais utilizada do mundo para mover máquinas pesadas e automóveis. Muito, muitos aparelhos são movidos a petróleo, principalmente a questão das máquinas pesadas, aquelas das indústrias e também todos os automóveis, né? Gás natural é um combustível fóssil que se encontra na natureza, normalmente em reservatórios profundos, lá no subsolo, associado ou não ao petróleo. Então, se está muito profundo, requer um grande investimento de máquinas para se chegar até ele, né? E aí, já imaginou o estrago que o carro não tem ouvido? Cargão mineral é a segunda fonte de energia mais usada pela indústria, depois do petróleo, que é a mais usada, né? E também a energia nuclear, que é a energia produzida nas usinas térmocleares, que utilizam urânio e outros elementos como combustível para a geração de energia. É bem menos potente do que o petróleo e também do que o cargão mineral. O perigo está na questão do vazamento, tá? A forma de amazamento dela requer muito cuidado, muito investimento, porque se vazar, o estrago é muito importante, porque é muito polo e menos do que o petróleo. Mas a forma de amazenar ela, às vezes, sai muito mais caro e muito mais trabalhoso, tá? Porque não pode vazar. Tendo o objetivo de reverter esse quadro, vários vestidos surgiram fontes de energia limpas e renováveis. Quais são essas energias limpas e renováveis? Aí vem a hidroelétrica, né? Que é uma energia liberada pelo ar que é adotado. A hidroelétrica é a forma da amaxi, da poça, da água. Essa é a água mais utilizada aqui no Brasil, graças à grande quantidade de alimentos que existe no nosso país. Então, a grande parte da energia liberta do nosso país é a água, no sentido Brasil. Então, é um ingrediente de águia elétrica de energia, tá? Aí a água que é gerada abaixo do V, ainda é pouco usada, porque nem toda a região, nem toda a região, que é a disponibilização, que é capaz de gerar essas coisas, essas hélices aí pra gerar essa energia, tá? E a somata é capaz do alhecimento das vagas. Ainda pouco utilizada devido ao investimento inicial, ela é claro, é uma energia também renovável, a água que não for muito tanto é através do sol, né? A temperatura do sol, que é um pouquinho quente. Porém, o investimento é muito alto, ela já é muito utilizada, mas tem que é uma questão financeira muito grande pra fazer uso dela, pra não reparar. Ainda não, tá certo? Também temos a biomassa gerada a partir da composição de materiais normâneos, né? Espeito, restos de abimento, resíduos, águas. Isso é o papo aberto, mas aqui também saiu como fonte de energia, tá? E a energia, mara e potência, flores e da parte do movimento das águas dos oceananos, para uma extração. Os especialistas de energia afirmam que será uma das principais fontes de energia do futuro, devido a grande quantidade de maras e oceanas que existem no tamanho do pé. E a gente já sabe que três partes de uma vida é de água, de água saudável. Agora, essa aqui é uma energia que vai ser bastante usada no futuro. O bar, quem vai deixar no estômago, quem vai deixar o financeiro que pese também, assim como a solar. Certo? Baixar de um dedo estudioso, que vai ser a energia do futuro. Aí, agora, vocês vão responder, acabou, vocês vão responder só uma página, tá? Só a página 245, referente a essas fontes de energia, ok? Eu respondo, tchau e até a próxima aula.